Fala galera, aqui é o Cadu, e Cadua! Este é o MabNagDuel! O jogo da Nexon Company? Exatamente, o jogo aqui da Nexon. Cara, esse jogo é um saco, não é? Cara, é um joguinho de cartas, ele é famoso, tá ligado? Quem não conhece, saiba que é famoso. E é da Nexon, que é uma empresa extremamente famosa também. Mas é que tá, cada vez que se fala isso, eu acho que estou na profissão errada, que todo jogo que se fala que é famoso, eu nunca ouvi falar. Como assim, porra? Nunca ouvi falar, cara, não sei, cara, não sei o que acontece. Mas que caralho? Acho que você tem uma visão de mundo meio errada, entendeu? Você nunca ouvi falar em MabNagDuel? MabNagDuel? Eu ouvi falar em MabDick. Não, MabNagDuel. Cara, beleza, foda-se. É um joguinho de cartas, ele tem episódios diferentes, tá ligado? Essa é a primeira versão desse jogo, ele vai lançando episódios novos com o tempo, tá ligado? É, vamos aqui na missão, eu não liberei mais quase nada, galera, eu ainda tô bem no comecinho aqui. É um PVP? Vamos continuar o cenário aqui, tô na parte 2, episódio 2 aqui da primeira parte, só tem 1% do jogo completado. As três irmãs bruxas, episódio 2. Você vê que ele tem um estilo japonês de músicas e tudo mais, tá ligado? Eu adoro estilo japonês. Ah, então. Você não gosta, mas tudo bem. Não gosto. Então você tem um deck de 12 cartas, galera, vamos lá, vamos começar essa porra de uma vez aqui. Esqueleto Xala! Vira pra cá, velho. Meu Deus, tem um monte de esqueleto pra gente derrotar. Ok. Ele tá meio no... Não entendi o que você tem que fazer, ó. Cara, cê calma. Invoque o herói elfo, Tris e o Leon Croa. Vamos lá, evocando. Vamos, ó, arrasta a carta ali, tá ligado? Tô bem no começo, galera. Isso aqui ainda tá meio que um tutorial, tá ligado? Por isso que... Opa. Ó, em português, hein? Hum, olha que beleza. Não sei se isso ganha ou perde o ponto. Como assim, porra? É, tem que ganhar, cara. Quem que é aquela moça? Aquela moça é uma das três bruxas. Agora é vez do Rei Leão. Vamos... O Croa, Leão Croa. Que? Não sei se ela tá com chifre ou se é o cabelo dela tá com estilo Croela, tá ligado? Cara, é tipo um chifre aqui, não sei lá. Não, é um chifre mesmo. Ah, mas é? Cara, é bom esquisito, essa mulher. Ganhei uns recursos adicionais. Não sei o que eu fiz, mas tudo bem. Como assim, porra? Tá falando aquela... Parecendo aquelas mulheres de... Tá parecendo a do Yu-Gi-Oh, tá ligado? Do desenho do Yu-Gi-Oh. Cê lembra disso ou não? Não, não assisti a isso. Porra, como assim, cara? Só assisti a Cavaleiro do Zodíaco. Que? Só assisti a Cavaleiro do Zodíaco. Ah, tá. Puta que pariu! Falando nisso, a gente esqueceu de dar a combinação perfeita, uma coisa. Que? A gente ia dar a combinação perfeita, uma gastronômica. É, você ia falar naquele vídeo lá sobre... A gente esqueceu. A combinação perfeita e você não falou de comida. Você tem chance de falar agora. Quer falar? Cara, galera. Seguinte. Feijão... Queijo ralado. E arroz, é óbvio, né? Feijão, queijo ralado. Feijão, queijo ralado e arroz. Cara, é tipo... Como se Jesus tivesse feito coisa com medo pra você, cara. Puta que pariu. Não é sério, é foda. Eu não sei porque ninguém me dá crédito, mas é bom. Caralho... É, é, é. Bom, agora eu tenho energia suficiente pra atacar o meu leãozão aqui foda, tá ligado? Ó, ó, acho que eu botei. Ah não, cê tá vendo o que tá acontecendo? Caralho, balançou os... Agora ganhei. Que merda, cara. O jogo japonês é isso. Balançou os peito da vida. Cara, puta que pariu, mano. Caralho... Puta merda. Mas calma aí, é que eu penso... Por que será que eu não gosto de jogo japonês, viu? Deu pra uma merda, né? Tá, ganhei. Ó, mas cê vê que tá na campanha, né? Por isso que o jogo ainda não faz muito sentido e tudo mais. Cê fica, meu, meu nível subiu pro 2, ganha um pouquinho de energia, ele tem energia, o caralho é 4, tá ligado? Então, tipo, é que eu preciso estar no nível 3 pra poder jogar os duelos. Então, realmente jogar o PVP a partir do nível 3, tá ligado? Cê vai jogar PVP? Cara, agora eu não sei, porque eu não vou chegar no nível 3, tá ligado? Sai que? Tipo, vai demorar um pouquinho pra eu jogar no nível 3, a gente vai ter que jogar mais fases, tá ligado? Caraca. E cê tá com paciência pra jogar mais fases? Porque eu não tô muito... O que tá jogando é você. Obviamente vai ser meio difícil de dar uma nota desse... Opa! Opa! Cê vê que é um jogo da DevCat também, né? Não é só da Nexon. A Nexon foi quem publicou o jogo, tá ligado? Da DevCat. Ó, então lá, tem 3 de ataque e 4 de vida. Esse Goblin aqui. Foi um que eu ganhei, uma cartinha que eu ganhei. Que beleza. Ó, vamos obter mais um aqui. Gosto. Eu adoro abrir coisinha de carta. Olha, 1 de ataque e 9 de vida. Isso aqui ataca a criatura e o inimigo com mais pontos de vida ignorando a defesa. Beleza. É... Fichário. Ah, dá pra você abrir teu fichário, né? São muitas cartas. Eu não sei qual que é o total exatamente de cartas até o momento. Obviamente esses jogos sempre vão tendo novas cartas, tá ligado? E... Ah, eu só tenho duas realmente. Darei pra começar um deck decente aí. O que é TCC? TCC? TCC. Trade Card Game. Trade Card Game. Ah, você pode vender as tuas cartas, né? Dá também, mas... Quantos caras pagam? Não, não é por dinheiro real, né? Por... Você vai vender só por causa do... Tipo, você vai misturar ou fazer mix de cartas. Às vezes dá. Eu não sei se nesse aqui exatamente dá pra fazer essas porra de fusão de cartas, tá ligado? Tem uns jogos que dá. E... Mas é que o deck são 12 cartas que você tem que ter. Putz, essas historinhas. Até cheio de historinhas, galera. Quem gosta de acompanhar a historinha, tá ligado? Esse é o jogo pra isso. Que é excelente. Vamos lá, então chegamos na próxima fase aqui. Vamos ficar só clicando localmente de novo. Putz, eu queria chegar no nível 3, né? Será que a gente chega no nível 3 pra fazer um PVPzinho? Vamos lá, vamos lá, cara. A gente tem que ter credibilidade, entendeu? Então beleza. Então vamos pular essa porra. Olha só, que beleza. Tem um chat ali em cima da galera falando. Foda-se, cara. Da história que a gente acompanhou. Deixa eu escrever no chat. Calma aí. Não dá pra escrever. Não dá. É a historinha que aconteceu. É só pra você ler a história aí. Como é que você tá escrevendo, então? Sei lá, pô. Vamos pular essa merda aqui. Opa, agora eu tenho um... Calma aí. Eu tenho uma coisa maior, tá ligado? Vamos tacar um lobo ali. Lobo Guara. Não, isso aqui não dá, isso aqui não dá. O cara tá com arqueiro da lama. Eu tenho 7 agora. Ahn... Deixa eu ver se eu consigo pôr esse carinha aqui. Deu. Eu quero defender, tá ligado? E atacar com aquele lá. Ele tem 21 de vida, eu tô com 40, tá ligado? Aham. Vamos ver, vamos ver... Obviamente cada um luta com o que tá na frente, né? Eu quero só defender esse aqui e vou pôr carinhas com vida um pouco maior. É um a um então. Hã? É um a um. É um contra um. É sempre contra a carta que tá em cima de você, tá ligado? Ou se não tiver nenhuma carta em cima, você ataca diretamente a vida do jogador, né? Ah, aquilo ali é um cara? É, esse aqui é um carinha. Tipo, ele é o meu inimigo, tá ligado? Tá ligado o que esse cara tá aparecendo? Sei lá, pô. Porra. Deixa eu pôr mais uma com bastante vida aqui. Cara comprido, não tem pescoço. Ok. Não tem ombro. Caralho. Oh, caçassem. Olha o mulher gritando. Essa mulher tá muito boa. Calma aí, eu vou colocar alguém... Puta, é tudo com nome. Então foda-se. Vamos lá. Beleza. Essa mulher tem voz de professora de educação física. Professora de educação física. Ah. Não. Pare que conheça. Professor de educação física. Tá de boa, tá de boa. Vamos pôr mais um aqui. Cara, vamos pôr lá essa porra ali de uma vez. Ah. Não. Vamos voltar lá pra terminar e ver se eu posso de nível essa merda aqui. Bom, galera. Desbloqueamos o pvp depois de três horas jogando essa porra aqui. Três dias depois. Três dias jogando essa merda. Finalmente. Porém, o que acontece? Meu deck não tem doze cartas, então eu não consigo jogar com o cara online, tá ligado? Eu tô jogando como se fosse o pvp, modo pvp. Ah, não sei. Esse é meu deck, eu só tenho algumas cartinhas, então provavelmente se pá que eu vou perder, tá ligado? Cara, eu tenho cinco cartas do total no meu deck. Ou seis. É cinco cartas. Tá, mas deixa eu ver se entender. O que eu tô jogando agora? Contra o PC, tá ligado? Mas é uma... Tá fingindo que é um pvp? É, exatamente. Então o modo pvp é assim. É um player versus PC. É, exatamente. Exatamente, tá ligado? É tipo um treino. Como se fosse um treino, exatamente. Nossa. Exatamente. 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 Você entendeu o rolê? Deixa eu ver essa minha carta aqui. Bar. Reduz o pvp em dois pontos, em dois pontos de vida e aumentam em um ataque de um aliado com um ataque igual a menor a quatro. Ok. Mas esse é uma magia. E esse aqui, Goblin, gera um de ouro a cada turno. E esse ogro fortão aqui que eu não tenho, ele tem que ter muita coisa pra... Tem que ter muito ouro pra poder invocar ele, eu ainda não tenho. Enxalá. Então... Quê? Enxalá. Que isso, velho? Nunca viu aquela novela lá? Deixa eu defender ali. O quê? Aquela novela da Globo lá. Não, eu nunca assistia, cara. Tinha Jade, não sei o nome. O quê? O... O clone, o clone. O clone, olha que beleza. O clone. Caralho, você é velho. Eu sou velho, né? Sim. Nós somos meio velhos. Mas tudo bem. Eu sou um som mais velho que você. Quê? Eu sou um som mais velho que você. Você não é mais velho que eu, exatamente. Eu sou um mais velho que você. Modo de baixa resolução ativada. Quê? Você não é mais velho que eu. Como não? Não é. Ah, você é dia 4, né? Confundi, eu achei que você era dia 6. Filho da puta. Verdade, verdade. Cara, que desgraçado, né? Filho da puta. Ah, que... Por que que esses caras fortes pra caralho, cara? Tá invocando? Que caralho. Calma aí. Ó, então é o seguinte, galera. Você tem que ter essas coisinhas aqui. Tipo, esses elementos pra poder invocar cartas. Tá ligado? E é um pouquinho foda isso. Ainda mais que esse cara tá me zicando ali. Puta que o pariu. Eu nunca sei o que tá acontecendo direito nesse jogo. Ah, eu também não tô sabendo, mas... Mas calma aí, calma aí. Puta, o cara defende. Ele vai me destruir, certeza. Minhas cartas são muito piores, quer dizer. Olha lá, ele roubou uma carta minha ainda, filha da puta. Cara, é um PC, velho. Meu Deus do céu, o que que é isso? Eu não acho que o PC esteja roubando tuas cartas, velho. Como assim? Ele roubou, ele mandou uma carta pra lá. Ele usou uma magia que roubou minha carta. Ele conjurou um demônio que rouba a carta. Uma magia que rouba minha carta. É o que eu falei. Ele roubou minha carta. Calma aí. Cara, esse... Dá pra reviver, só que você gasta ponto de vida. Eu acho que não vale a pena isso. Cara, eu vou ter que gerar coisa, não tem nada. Eu vou perder essa magia. Olha lá, ganhou uma luz ainda. Sabe o que eu acho esquisito, velho? Esse cara aí, o grandão, tá ligado? Eu preciso de 7 de moeda, falta 2 ainda. Parece o Garfield. A boca dele é igual a do Garfield. Ah, ganhei 1. Como assim? A boca do Garfield. Ah, dele? Verdade. Meio parecido. Ah, que merda. Eu vou perder todas as minhas cartas. Olha isso. Ele fica com 0 ou só perde pra esse jogo? Cara, ele... Oi? Só perde nesse jogo? Não, só nesse jogo, né? Vou perder nesse jogo. Vai ser massa se ficasse com 0. Como assim com 0? Aí. Na vida é isso, cara. Quando você aposta e perde, você perde. Cara, agora eu venci, então... Calma aí. Deixa eu pensar. Tem 9 de ataque. Eu vou atacar ele... Aqui eu quero mandar... Não, esse cara aqui é muito forte. Calma aí, galera. Calma aí. Vamos gerar. Não sei porque que eu gerei recurso. Eu devia ter revivido o outro cara meu lá. Minha única forma de ganhar é reviver o cara. Esse jogo tá indo longe demais, cara. É, realmente. Vai ficar longo pra caralho essa porra. Eu já tô com sono, imagina isso, cara. Tô tentando pular essa merda aqui rápido, mas é muito lento essa porra aqui. Ih, caralho. Tô com 4 de vida. Subi de nível. Você chegou ao nível 3. Nossa senhora. Ainda revivi minhas cartas e gastei um monte de coisa. Calma aí. Ele tem 2 de ataque ali, tem 2 de ataque ali. 6 ali. Meu Deus, fodeu. Não vou conseguir. Ele vai me atacar, agora eu vou morrer. Morri. Porra, mas minha carta também matou um som. Oh, 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 graalho. Que que é esse zoom que eu dei aqui? Oh, caralho. Matou, morri. Você descobriu uma funcionalidade nova. Ai, que verdade. Dá pra dar um zoom. Dá pra dar um zoom. Excelente. Morri, levei um pau do cara. Foda pra caralho. Também é uma merda, meu deck. Que bosta isso. Cara, vamos parar de chorar o leite derramado? É. Vamos as notas uma vez, né? Ah, vamos. E aí, Edu, que que você acha? Cara... Os garrafos são ok. Ok. É. É carta, né? Não tem nada em 3D, que seja muito difícil de ser feito, né? Então... É, tem... Não, mas é bem feito, no geral. Ah, tem os bubs da mulher que balançam quando você faz um combo ali. Tá merda, velho. É, o áudio também eu achei meio chato. É. Cara, é ok, mas é meio chato, a música é chato. Tem a narração da mulher lá. Então, a voz daquela mulher é muito esquisita. É meio estranha, é meio estranha a voz dela. É a voz de profissional de educação física. É. É, corram lá, galera. É. É. Enfim, você tá ligado, né? Não. É. Pô, a jogabilidade. Cara, eu achei tudo muito demorado, velho. É meio demoradinho, é meio demoradinho. Porra, meio demorado. Isso demorou uma hora só pra chegar naquela fase e não abrir o PVP ainda, porque só não tinha as cartas. É. Isso é verdade. Pô, toma no cu. Talvez você tenha gastado dinheiro pra conseguir cartas o suficiente. Exato, cara. Eu achei só um saco. É. E, cara, diversão. Beleza que tem gente que joga desse tipo de jogo, mas porra, vai jogar outro jogo. É. Tem melhores, né, de cartas. Tem melhores. Tem melhores. Joga hardstone de uma vez. Pode ser. Tem melhores. Tem melhores. Eu gosto de hardstone. Eu acho legal hardstone. Enfim, mas mesmo assim, o jogo é bem feito. Sim, sim. Então eu acabei dando 65. 65. E você grava? Ah, gráficos bons até no geral. Ok, ali. Não tem nada de impressionante. Nada demais. Mas tem as animaçõezinhas. A nossa bola no começo já dá a entender o que ele tá fazendo. É. 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 Aquele negócio, né. O áudio também é uma musiquinha mais ou menos ali. A narração dela parece uma mulher da Yu-Gi-Oh! Falando. Sei lá. Trouxe meio... Trouxe meio... Ok, ok. O áudio até que... Sei lá. Musiquinha meio chatinha, mas tudo bem. É... A jogabilidade... Você fica meio perdido ali. Você demora pra eu entender exatamente qual é. É. Você vê que tem mais de dois elementos. Tem tipo uns três, quatro elementos sei lá no jogo. Ou você pode fazer um deck com no máximo dois elementos acho. Ou três sei lá. Acho que é dois. E... Então você tem que ir jogando ali de acordo com aquilo. Gerar. É. Você escolhe no round se você vai gerar alguma coisa. Ou se você vai jogar carta. Ou se você vai... Tá ligado? É um jogo mais complexo que ele não explica muito bem no começo do jogo como é que faz. Então... É. Você vai descobrir. Pra muita gente vai ser meio perdido ali. Demora... Vai demorar bastante tempo pra entender qual é que é a do jogo. Tá ligado? Uhum. E... E a diversão... Ah... Sei lá. Vai depender muito de como ficar depois. O PVP é aquelas coisas, né. É ok ali. Sei lá. Ter um torneio online pra participar e tudo mais. Mas você tem que dedicar um bom tempo pra você realmente talvez gostar do jogo. Depois de um tempo aprendendo ele e tudo mais. No começo ali ele fica meio... É. Um pouquinho chato. O modo de ensino dele pra novos players. E isso prejudica um pouco o jogo. É. Mas eu dei um 7.1 de nota final. Fica um 6.8 de média, né. Eu não comprei no carroco. E... Você deu quanto de nota? Cara... 6.5, né. 6.8 de média. Então é isso aí mesmo. Fica a dica aí, galera, né. O jogo ele é grátis pro Android OS. Vai dar os links pro download aí na descrição, pra quem tiver interesse, né. É. Deixa um comentário aí quem já foi mais pra frente nesse jogo ou não. Deixa um comentário que eu achei um vídeo de jogo. Inscreva-se no nosso canal. Deixa um joinha. A favorita do vídeo conversando com seus amigos. Aceita-se em nosso Facebook, Google Plus Twitter e até a próxima. Falou. Um abraço. .